Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e quero te convidar a unir a sua fé com a minha, para juntos orarmos para Deus e clamarmos pelas suas misericórdias em nossas vidas. Porque o dia só começa de verdade quando entregamos o comando total das nossas vidas ao Pai e repousamos em Teus braços na certeza de que tudo Ele está fazendo por nós. E a nossa fé no poder de Deus tem que ser total, pois as nossas dúvidas só nos afastam das bênçãos do Senhor e impedem o Teu agir em nossas vidas. Então vamos colocar os nossos sonhos e projetos nas mãos de Deus e confiar na Tua providência em conduzir os nossos passos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e deixe seu like no vídeo. E abençoe também compartilhando essa mensagem para outras pessoas. E pense agora com carinho no pedido de oração que você quer fazer para Deus. E profetize com fé para Ele te entregar a Tua bênção. Senhor, de infinita bondade e misericórdia, responda-me em oração, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, para Ti honrar e Te glorificar por tudo que representa para nós. Tu és o Senhor e salvador das nossas vidas. Tu és a nossa fortaleza e o auxílio nas horas difíceis. Por isso, desejamos sentir a Tua presença em todos os momentos desse dia. Fala conosco, Senhor, e permita ouvirmos a Sua voz. Seja a luz para iluminar a escuridão do nosso caminho. Seja a nossa proteção para todos que se levantarem contra nós. Seja o nosso escudo, meu Pai, para todas as flechas venenosas enviadas para nos destruir. Seja a restauração da nossa família e a restituição de tudo que tiraram de nós. Seja a força que nos sustenta e que nos ajuda a seguir em frente. Seja a nossa verdade, meu Pai, e a nossa justiça. Seja o nosso libertador e elimina da nossa vida tudo que não pertence a Ti. E seja o nosso Senhor e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos despimos de todo orgulho e toda arrogância. E nos entregamos completamente a Ti, para que seja feita a Tua vontade. Toma conta de nós, Senhor, e nos ensina a caminhar ao Teu lado. Ajuda-nos a conhecer as Tuas leis e a obedecer os Teus mandamentos. Afasta de nós, meu Pai, toda tentação que nos tire dos Teus caminhos e que nos impeça de seguir os Teus passos. Somos fracos, meu Deus, mas a Tua força nos fortalece. Derrama então, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós e nos preenche com toda a Tua glória. Restaura os casamentos que estão em crise, Senhor. Renova o amor e a esperança. Entraga a harmonia, o respeito e a união. Abastece a nossa mesa, meu Deus. Enche de provisão o nosso lar. Derrama o Teu cálice de prosperidade sobre nós. Inunda a nossa casa com a Tua fatura. Multiplica a nossa colheita. E traga o sustento para a nossa família. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 17, versículo 6, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, meu Deus, porque já está respondendo a nossa oração. O Senhor salva quem em Ti busca proteção e com a Tua mão direita afasta todos os inimigos que fazem ameaças contra nós. Então vai na frente, meu Pai, e abre todas as portas que estão trancadas. Libera os caminhos e nos traga o sucesso no nosso trabalho, o emprego para quem hoje está desempregado e novas oportunidades para crescer e prosperar. Afasta os inimigos, Senhor. Tira todas as armadilhas que prepararam para nos fazer tropeçar e cair. Levanta-nos, meu Deus, e nos ergue acima de todas as tribulações. Derruba toda a obra do mal, meu Pai, e luta nesta batalha por nós. Corta os laços de morte. Quebra com todas as correntes que nos prendem. Tira as amarras, meu Deus, e nos protege das maldições. Destrói, meu Pai, com os feitiços e bruxarias. Acaba com toda a inveja e todo o ódio que jogaram sobre nós. Fortalece-nos, Pai querido, para que não venhamos a perder o ânimo e a disposição de lutar. E extermina, de uma vez por todas, com toda a obra do mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo hidroquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te duagarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Pataloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber o teu amor e a tua proteção contra todos os inimigos que nos ameaçam e que tentam contra nós. Responde a nossa oração, Pai querido. Inclina os teus ouvidos sobre nós, e escuta o nosso clamor. Traga a resposta que tanto precisamos, meu Deus. E nos ajuda nas horas mais difíceis, de luta e de provação. Estende a tua mão, meu Pai, e nos tira deste poço profundo. Afasta de nós este deserto sem fim. Restaura as nossas forças, meu Pai. Cura as nossas enfermidades, e sara todas as nossas feridas. Protege-nos, meu Deus, neste dia que começa. Que afasta de nós os assaltos, acidentes e balas perdidas. Traga no Senhor um dia abençoado pelas tuas mãos, e autoriza a nossa vitória. É isso que te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. Amém.